A Thaisa é advogada e quase não tem tempo para nada. Quando acorda mal, tem tempo para se maquiar. E sabe qual foi a solução para esse problema? Os cílios permanentes. É, eles deixam os cílios longos, curvados e sempre dão o aspecto de estar maquiada. No dia a dia foi fantástico, simplesmente fantástico. Porque a gente tem uma rotina, a gente tem uma vida corrida. Hoje em dia a mulher moderna é corrida, trabalha, faz comida, cuida de casa, cuida de filho, cuida de cachorro. Enfim, a gente tem aquela vida corrida e não tem tempo de estar fazendo aquela maquiagem mais elaborada. Então o que me ajudou? Eu já acordo pronta. Simplesmente passo aquela basezinha básica, batom e pronto. Estou pronta para ir para o escritório. Os cílios ficam naturais. E quem vai explicar sobre esse procedimento é a Anny Saldanha, esteticista que trabalha com a técnica há pouco mais de dois anos. O permanente de cílios, ele não existe contra, né? A não ser que a pessoa tenha algum problema alérgico. Aí eu não faço, não recomendo não fazer porque pode haver alguma complicação. Mas fora isso não tem problema. Pode usar rímel, pode usar demaquilante, tomar banho de piscina, demorar no banho, coçar os olhos, dormir em todas as posições. Tudo normal, porque ele não agride os cílios, não faz cair, ele simplesmente curva e alonga e com o passar do tempo ele vai voltando ao normal. Existem também outras técnicas com os cílios que garantem um olhar diferenciado para a mulher. Existe o permanente de cílios, que é esse, né? Que a gente está fazendo agora. E existe o alongamento de cílios, que é o alongamento de cílios é trabalhado com cílios portiços. Fios de seda, fios sintéticos, fios realistas, como eles chamam que são feitos de fio de cabelo, né? Que aí já é outra história. Eu acho que aqui ainda não tem ninguém que faça com eles. Mas, assim, os cílios portiços têm várias técnicas. Tem o tufinho, que dura de 10 a 15 dias, dependendo do cuidado. Tem o fio a fio, que já dura mais tempo, de 20 a 45 dias, né? Dependendo do cuidado também. E tem os cílios inteiros, que é aquele para maquiagem, que normalmente a gente vê quando vai fazer maquiagem nos salões de beleza. Eles colocam aquele inteiro para facilitar que dura a noite toda. E é preciso tomar cuidado com a cola utilizada. De acordo com essa oftalmologista, o risco de agravar alergias são grandes. O problema que pode acontecer, que a gente tem que estar sempre atento para todo tipo de procedimento, inclusive os procedimentos estéticos, também é o fato alérgico. A alergia, ela sempre existe o risco da alergia. Então, alergia é o produto que vai ser usado no caso daqueles que usam cola, entendeu? Então, alergia à cola, né? Então, sempre a profissional que for fazer, questionar o paciente se ele é alérgico, ela fazer um teste antes da utilização. Normalmente, eles fazem um teste nessa região, que é uma região bem sensível. E depois dos cuidados, é só seguir as dicas da esteticista. Se você fez o permanente de cílios, você está livre. Pode dar o grito de liberdade que você vai, fica à vontade, pode fazer tudo o que você quiser. Agora, se você já é aquela fã de cílios portiços, né? Você não pode coçar os olhos. Após o término da aplicação, você tem que passar umas duas horas sem molhar os cílios, para preservar a cola e, assim, a aderência, né? E também não pode usar rímel, não pode usar demaquilante, não pode demorar no banho, não pode, tipo assim, para quem chora muito, lagrima muito, não pode também, porque isso tudo faz com que a cola muleça e, assim, os cílios caem. Quando uma pessoa me pergunta que sabe que eu faço, que eu faço esse procedimento com a Anne, ela me pergunta se é bom, se é isso mesmo que todo mundo está dizendo. E eu afirmo, se joga, porque é muito bom, não pesa, não tem nenhuma contraindicação. E quem não sabe o que eu faço, sempre me pergunta o que eu uso no cílio. Se eu uso algum Curvex, alguma máscara específica. Então, mas eu sempre digo que é o permanente de cílio.